Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Música Amém. O que é isso? Sous-titrage Société Radio-Canada Amém o marvala háve que talo é de, já não lhe de Abibas, carirem, bagalirá é de Abibas, carirem, bagalirá é de Dorm de lhe marimu, pahilé sáhê de Abibas, carirem, bagalirá é de Dorm de lhe marimu, pahilé sáhê de Abibas, carirem, bagalirá é de